Meu Deus do céu Olha ali Vixe, tem um cara vindo de moto ali Quem será esse cara? Mano, o bagulho aqui tá louco Eu acabei de encontrar o cara ali fora Ele falou pra mim que ia Que tinha um cara vendendo uns negócios aqui E o meu intuito, mano Agora que eu não entro sozinho aqui, caramba Meu intuito é pegar e fazer o que? Eu vim conversar com a... Tentar achar o nóia que me roubou, mano E aí, maluco De qual que é a sua, rapaz? Tá andando com essa moto aí Você tá achando que você é quem, irmão? Vixe, mano Mano, tem um cara... Ih, tem um cara passando de moto aqui, velho Então, falaram pra mim que aqui embaixo Aqui tem um cara Que pode me passar umas informações E aí, parceiro, o que você tá tirando aqui, irmão? Ô, louco, irmão, calma aí Calma aí, calma aí Não, não, na verdade Eu quero comprar um negócio aí Ele falou pra mim que você tem um negócio Uma parada pra vender aí Que negócio pra vender, rapaz? Você tá tirando? O que você tá querendo? Não, você não tem uma parada pra vender? Você não tem uma parada pra vender, irmão? Tô louco, rapaz Você nem sabe onde você tá entrando, irmão Eu sei, irmão O mano ali fora, ele falou pra mim Que você tem uns negócios pra vender Isso aí que eu tenho interesse, mano Quem que é o mano que falou? Tava ali fora, ali Com os baguio na mão Você tá me tirando, parceiro É os caras que ficam fumando ali, irmão De verdade Ah, tem mano fumando ali Então não vai ver ninguém Essa pita aí E quem que é esse cara de moto, mano? É parceiro seu? É parceiro seu? É parceiro mesmo, irmão Então, é seu parceiro mesmo Você deve conhecer ele É uma moto azul, mano Eu vi a moto ali, tá ligado? Tá ligado? Porque eu vi a moto azul ali Cadê o dinheiro? Dinheiro do quê? Cadê o dinheiro? Você não vem comprar um baguio? Eu vim Cadê o dinheiro, então? Tá aqui, irmão Cadê o baguio? O que que você tem aí? Eu vim comprar, mano O que que você pega o dinheiro? Você tá mentindo pra mim, rapaz Não, mano É que tipo assim Falaram pra mim Vim até onde tem esse fogo aqui Até onde tem o fogo É vai mesmo, parceiro É então, mano Não é você que vende? Eu quero comprar Chega e manda o papo Você tá falando que quer comprar Faz horas e não tá me dando dinheiro Mas cadê o baguio? Você vai roubar eu também, mano? Os caras me roubou ali esses dias Você tá me tirando, rapaz Aqui nós é bandido, parceiro O que que eu vou pegar ali, então? Então demorou O que vai ir, irmão? Não, eu tô aqui de boa, irmão Tá com boa? Você tá sozinho aí, parceiro? O que que você vai pegar aí? Você não vai pegar o baguio aí? Não, mano Eu tô na paz, irmão Na paz, tá ligado? Tô nada que o senhor corre, não, mano Caramba, que o senhor corre O que que você vai querer aí, então? O que que você... Dá o dinheiro aí, irmão Não, na verdade, mano Eu não uso esse baguio, não, mano Só quero dar uma ideia, não sei Ô, parceiro Você tá me tirando Você tá roubando meu tempo, parceiro Não, mano Eu quero trocar uma ideia Com você papo de homem, irmão Ideia de homem Não, parceiro Eu tô quieto na boa Você vem me atrapalhar aqui, irmão Ô, mano Fala pros caras pararem aí, mano De correr aí Esse mano aí também da moto Eu não conheço, não Você tá com esse cara Você tá de armada pra mim Não tô, não, irmão De verdade, irmão Esse mano da moto ali Eu não conheço, não, rapaz Ô, que é a sua? Não, mano É uma moto azul, mano É uma moto azul que tu passou ali Ô, fica de boa, hein Não, deixa eu trocar uma ideia Que você é um papo de ideia de homem mesmo, mano Você pegou o baguio aí, mãe Deixa eu dar uma ideia pra você, irmão Parceiro, você não fala Você só fica falando Que você quer dar uma ideia Mas guarda esse baguio aí, mano Guarda esse baguio aí Guarda esse baguio aí Que eu vou trocar uma ideia Que você é de homem, irmão Eu preciso de umas informações sur, irmão Os caras falaram que você é o cara certo Esse cara aí tá com você? Fala você Não, eu não conheço esse cara, não, mano Na verdade Eu também não conheço esse cara aí, não, irmão Não é eu que tô trazendo gente aqui, não, mano Nem adianta você achar que eu tô arrastando você, não, irmão Parceiro, eu falo Se você tiver armando uma emboscada pra mim Você vai se encerrar, irmão Ô, irmão De ideia, mano Eu só tô trocando uma ideia com você De ideia de homem, mano Nada a ver Eu também tô acompanhado, parceiro Você vai tomar a tira Aí, parceiro Você vai tomar Ô, para, para, mano Não tem nada a ver com esse cara, não, irmão Ô, parceiro Ô, parceiro Não tem nada a ver com isso aí, não, mano O cara tá achando que eu tô trazendo gente aqui, mano Nossa, mano Esse cara tá estranho, mano Deve estar junto com esse cara da moto Ô, parceiro De verdade, mano Esse cara da moto Esse cara da moto tá comigo, não, mano Esse cara tá estranho, mano Esse cara passou duas vezes ali, mano Por que você tá metendo essa lanterna aí, mim, rapaz? Você tá tirando? Você tá querendo levar uma? Não, mano Tô de boa Pô, larga esse bagulho aí, mano Por que você tá lá? Você tá querendo ratear, irmão? Não, irmão Que ratear, irmão Que não tem nenhum rato, não Você tava filmando lá Você tá achando que eu vou roubar seus bagulhos, irmão? Não vou roubar nada, não Você tá metendo a lanterna Meu fragante lá Meus bagulhos lá, irmão Não, mano Eu só quero trocar uma ideia com você A ideia de homem, mano Eu preciso de umas informações E é o seguinte Eu tenho dinheiro aqui Eu tenho dinheiro pra te lançar, irmão E não é pouco Não é pouco Então, parceiro Joga na roda que o dinheiro me interessa Mano, eu tenho dinheiro aqui Eu quero umas informações Pra ver se você conhece um cara Os caras falaram que você conhece Que você conhece todo mundo aí Que você fica vendendo uns baratos aí Só isso aí que eu tinha que falar pro seu, irmão Não, mas de ideia de homem, irmão Ó Eu vou confiar em você, parceiro Não, mano É sem ideia furada Aqui, ó Você não vai roubar meu celular, não, né, mano? Ô, você tá me tirando, parceiro Por que te tirando, mano? Tirando, irmão Por que te tirando, irmão? Não, então demorou Então demorou, mano Quem rouba celular é nós, irmão Logicamente Aí você tá tirando eu Olha aí a foto desse cara aí Você conhece esse cara aí, mano? Ah, pera aí Eu tô procurando esse cara aí, irmão Eu ofereço uma recompensa Pra quem conhece esse cara Esse lixo, ó, parceiro Esse cara aqui é um peidorreiro, rapaz Hã? Ó, o cara não roubou meu celular mesmo, não, mano Tá me gafando com um cara de caguete, rapaz Não, não é caguete, irmão Esse cara aí roubou eu, irmão Quase eu daqui, irmão Esse cara aí é um peidorreiro Nossa, mano Ofereci dinheiro pro cara O cara não quis o dinheiro, mano Falou que o cara é peidorreiro, irmão Ô, mas essa moto aí Não fui eu que trouxe, não, parceiro Se você tiver algum pá aí, mano Não é comigo, não Não é comigo, não, irmão De verdade Não é eu, não, mano Eu não conheço esse cara aí, não Nossa, velho Quê? Eu não conheço aquele cara lá, não, mano Ô, parceiro Eu sou sujeito homem no bagulho, rapaz Meu nome é Maza Não vim atrasar seu lado, não Só vim procurar umas informações, irmão Ô, parceiro Tem um cara lá no meu mocó, rapaz E ele não tá comigo, não Como assim no seu mocó, irmão? Você tá com aquele cara, você tá armando emboscada Que emboscada, irmão Para com isso Pode parar, não Fica de boa Não precisa fazer nada, não, mano Para, para Para com isso, irmão Para com isso De verdade, irmão Olha lá o cara, olha lá, ó Olha lá o cara, olha lá, irmão O cara que passou o contato seu é um cara firmeza Ele falou que você conhece O Brizola, você não conhece o Brizola? Parceiro, você tá me tirando O Brizola é pro seu parceiro, irmão Olha lá Quem que é esse cara aí? Oi Oi É Esse cara aí tá com você, irmão É você que tá rodando de moto aí? Não, mano Eu conheço esse cara aqui, eu conheço ele O cara falou que você... Não, irmão Não, irmão É parceiro meu, mano É parceiro meu O cara falou que você tá mexendo no mocó de droga dele ali, mano Vai, olha lá, rapaz Ô, irmão Esse cara aqui Não chamei ele Eu não chamei ele não, rapaz Eu vim aqui, eu recebi você dar uma moto aqui Você não sabe quem era pra vir, rapaz Você tá rodeando o ladinho aí Você tá rodeando o ladinho aí, você tá... Ô, só vim e perdi uma informação pra você, parceiro De verdade Você não joga? Cadê o dinheiro? Cadê a informação? Gosta o dinheiro aí, então Não, irmão Não tem papo Vamos embora, Renato Você que tá fazendo aqui, irmão Depois nós entramos aqui Pera aí, irmão Pera aí, pera aí Vai, vai, vai O cara tá ali, velho Ô, louco, mano Da onde você apareceu, velho? Eu tô rodeando aí, eu sei que o senhor Aí eu Pera aí, porra Caramba Ah, você não sabia o que você ia fazer, velho Ah, você não sabia o que você ia fazer aqui Eu não conheço esse cara, não, mano Eu vim pedir umas informações pra ele, velho O cara vai passar aí O cara me deu uma paulada quase ali, mano O cara quase me deu uma paulada, velho Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Vai, vai, vai Ô, irmão, deixa abaixo isso aí, irmão Deixa abaixo isso aí Vai para a moto no lugar e desliga ela, Renato Freia essa bilasca aí, mano Vai na moto no lugar e desliga ela Vai, entra, entra Desliga ela, desliga ela, desliga ela Nossa, mano Tá, bilasca, velho Desliga a moto Desliga a moto Desliga, desliga, desliga Esse cara, mano Da onde você saiu, velho? Eu tava rodeando aí porque eu pensei que era estranho Você acha que eu ia chegar assim, cara, rapaz? Mano, eu vi você passando um monte de vez, velho Eu passei da cara porque eu pensei que era estranho E como é que você sabia que era eu? Eu vim aqui dar uma volta Eu tava lá em cima na cara da mina ali Eu passei aqui e dar uma volta Nossa, mano Você me deu um susto Esse bagulho de moto, mano Eu passei porque eu... Os cara me roubou aqui esses dias Eu vim pedir uma informação para o cara ali, velho Mas o que você tá fazendo aqui?